Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Um evento que busca trazer mais conhecimento para a população, preparar também quem faz parte da assistência social. A gente vai conversar com o Edivan Ferreira, que é servidor e que faz parte aqui também do turismo no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais dessa programação, até porque também ele está envolvido nesse evento também. Edivan, um evento que vai fortalecer ainda mais o conhecimento sobre assistência social. É verdade. Nessa conferência é uma atribuição do município. É um evento que está sendo realizado conjuntamente pelo Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura por intermédio das SEMAS. E o objetivo dessa conferência é discutir políticas sociais para o município de Rolim de Moura. Então é um evento muito importante, que é um evento muito importante e a gente espera contar com a participação da sociedade civil organizada, das entidades que atuam na área social, dos profissionais, das faculdades do município, através dos cursos que atuam nessa área social também. A 12ª Conferência de Assistência Social vai acontecer lá no auditório da Estácio, na Faculdade de São Paulo, para quem não sabe, lá no Baixo da Cidade Alta. Durante os dias 6 e 7, agora, dessa semana já, teremos um ciclo de palestras muito interessante. Já temos a confirmação de várias entidades sociais do município, mas estamos precisando ampliar ainda mais a participação, porque é um momento muito importante para se discutir as políticas sociais, que a sociedade tanto, às vezes, cobre do Poder Executivo. E agora é o momento da sociedade, de realidade, estar lá para propor, para ouvir os técnicos das SEMAS que vão estar lá e também os técnicos que vão estar representando o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, é um evento de grande importância para a área social do município. Bom, agora a Regiane Martins vai explicar um pouco mais, ela que é secretária do Conselho Municipal, vai explicar um pouco mais para você que está em casa, quais são os eixos, enfim, o que será discutido realmente nessa conferência aqui no município. A gente vai estar lá, nesse dia muito importante, vai ser cinco eixos que vai estar sendo debatido, sendo palestrado pelos palestrantes. O tema da conferência vai ser Direito do Povo e o Dever do Estado, com financiamentos públicos para enfrentar a desigualdade e garantir a proteção social. Aí, dentro desse tema, vai ser cinco eixos palestrados. O primeiro eixo é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos assistenciais no enfrentamento da desigualdade. Aí, o segundo eixo é o financiamento e o orçamento como instrumentos para uma gestão de compromisso e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Aí, o terceiro eixo que vai ser palestrado é o controle social, o lugar da sociedade civil nos suas e a importância da participação dos usuários. E também tem o quarto eixo, que é a gestão e o acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefício e transparência de renda como garantia de direitos socioassistenciais para a proteção social. E também tem o quinto eixo, no qual ele vem com o tema Atuação dos SUAS em situação de calamidade pública e emergências. Na verdade, são vários temas, que vai abordar vários assuntos e com pessoas que têm conhecimento na área. Isso, já estão todos os palestrantes, já estão todos confirmados, né? E aí, vai estar lá, debatendo, palestrando esses eixos.